Um vídeo que se espalhou pelas redes sociais em Sete Lagoas mostra um indivíduo executando manobras conhecidas como grau próximo a um posto da Polícia Rodoviária Federal, localizado na BR-040. A PRF divulgou uma nota em que informou que o motociclista responsável pelas manobras apresentou desculpas. A nota, compartilhada com a imprensa no final da manhã da última quarta-feira, declarou que a unidade de inteligência da corporação foi acionada para identificar o motociclista envolvido nas manobras. Na terça-feira passada, o indivíduo gravou um vídeo pedindo desculpas pelo comportamento. Apesar disso, a PRF não comunicou se o motociclista poderá enfrentar responsabilidades legais pela infração de trânsito. O Código de Trânsito Brasileiro prevê punições administrativas e penais para qualquer pessoa que, ao dirigir um veículo automotor em via pública, realize exibição ou demonstração de perícia em manobra de veículo automotor não autorizada pela autoridade competente, criando situação de risco para segurança pública ou privada.